Bom, a Gazin hoje completando os 56 anos, oferecendo tradição, qualidade aos seus clientes. É um aniversário para eles muito importante, mas quem vai falar um pouco mais dessa festividade, desse aniversário, é o Francisco Martins, que é gerente aqui da Gazin, na Norte Sul, no município de Rolim de Moura. Francisco, hoje é um dia muito importante para vocês. Gazin, 56 anos. Olha, para nós é motivo de felicidade e muito orgulho, né? Fazer parte desse time, 56 anos de história, 56 anos aí, levando tudo que há de comodidade, de produto de alta qualidade para os nossos clientes. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aí, já há 16 anos, fazendo parte da história dessa empresa. Então, eu me sinto muito orgulhoso mesmo de estar aqui hoje, celebrando os 56 anos de Gazin em todo o Brasil. Então, nós aqui da cidade de Rolim de Moura, reunimos as três lojas hoje, preparamos uma festa linda, um café da manhã especial para os nossos colaboradores e também preparamos uma festa linda também para os nossos clientes. A Gazin, ela trouxe produto também com condição especial, né? O aniversário da Gazin, mas o presente, quem ganha mesmo, é o cliente rolimorense. Hoje nós preparamos aí toda a loja, né? Em 13 vezes sem juros, no crediário próprio, no carnezinho, né? Para você pagar sem juros e começar a pagar só no dia 10 de fevereiro. Então, você compra sem juros, paga com preço reduzido e começa a pagar somente em fevereiro. Então, realmente, é uma festa para celebrar, né? Para colocar aquela cerejinha no bolo ali do aniversário da Gazin de 56 anos. Um presente gigante para a população, na verdade. Não, com certeza, sem dúvida nenhuma. A Gazin, ela foi lá, negociou com o fornecedor e preparou realmente uma baita condição para você, né, meu amigo cliente, comprar em uma condição especial. Tem vontade de trabalhar conosco também, né? Pode deixar seu currículo na nossa base de dados. A Gazin, ela é a empresa que ela contrata, ela quer que o profissional cresça juntamente com ela. Eu mesmo já tenho 16 anos de casa que a gente, né, está trabalhando. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje participando dessa festa linda, né? De 56 anos, e a gente tem o sonho de ser uma empresa centenária. Então, eu vejo que a gente está no caminho certo, é uma empresa engajada, com profissionais realmente comprometidos e que fazem da Gazin esse sucesso que é hoje. É maravilhoso estar fazendo parte da Gazin. Há quase sete anos que eu estou participando dessa festa maravilhosa, dessa empresa maravilhosa. Todo ano a Gazin faz esse aniversário, né, aumentando mais o tempo de empresa, tanto no Rolim de Moura como no Brasil também. Então, assim, é maravilhoso. Eu entrei na Gazin há sete anos, ali na Guaporé, onde é que eu me trabalho ali. Então, assim, é sempre bom fazer parte dessa família. A Gazin é uma empresa tanto familiar como cultural também, né? A Gazin participa de várias festas, várias confraternizações durante os anos aí. Também faz ações solidárias. Então, assim, sempre é um prazer trabalhando. A Gazin vai aumentar o tempo dela no Brasil no decorrer dos anos. Vai aumentar isso cada vez mais, tanto para a família brasileira, empregar mais pessoas. Isso é sempre bom para a gente e também para a sociedade no todo. E a Gazin também hoje, para lembrar, de portas abertas vai ceder um pouquinho até mais tarde, igual o Francisco mesmo disse. Vai dar uma festa maravilhosa de oferta para você, cliente. Então, para você que quer aproveitar, a Gazin vai ficar hoje até às 22 horas, 10 horas da noite, aberta para atender todo o público com essa festa de oferta de produto com melhor condição de pagamento para você, cliente. Todos por um! Todos por um! Todos por venda! Todos por venda! Todos pela Gazin! Todos pela Gazin! Muito bom dia! Muito bom dia! Obrigado!